Fala aí galera, hoje eu vou estar trazendo um vídeo para o canal muito importante Hoje eu vou avisar que dia vai ser a live sorteando um grift Vai ser amanhã lá para as 6, 7, ó aqui já marco o horário aí porque os horários devem ser diferentes Aqui onde eu moro é 12h38 Olha aí o horário que deve ser Estou jogando uma partida de Among Cachorro o nome do cara Nossa cara, vai rolar alguma coisa Então falou galera, eu só queria vir avisar isso aí Que a live será amanhã lá para as 6, 7 da noite aqui onde eu moro é 12h40 Você já marca aí o horário Então falou